E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o pana, galera Se vocês estiverem escutando o barulho de ventilador, foi mal desculpem, porque tá quase 40 graus aqui no Rio, Rio é tenso né, velho, é tenso Tô aqui gravando aqui, tô gravando aqui o Dead by Day Light Mobile, tá É o Identity 5, o nome do jogo Gravo aqui uma partida pra vocês Beleza Vamos lá Partiu, uma partidinha aqui Rapidola Vamos ver se acha que uma partida, achou Nice Eu não sei como é que muda o nome ainda, velho Não sei, eu faço ideia Aí o chinês não quer aceitar esse vagabundo Vai chinês, velho Meu Deus do céu, esse chinês Aí, aceitou Beleza, tem uns personagens Tem uns personagens, tá galera Vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho só poucos, tá Só tenho esses Cada personagem tem uma habilidade especial A primeira aqui, ó Ela pode se autocurar Essa aqui de baixo Logo abaixo dela Ela pode destruir Aquela, os bagulho que Que o monstro lá Me forca, lá Mato Sobrevente Eu tenho uma skin dela, tá É, faqueira Sei lá Tanto faque Ai meu Deus Vamos lá Eu vou ficar com ela mesmo Que eu gosto dela Gostei Só falta eu Beleza O jogo é igualzinho, galera É igualzinho Dead by Daylight, tá Eu tinha falado no outro vídeo Que ele apareceu com sexta-feira 13 Mas não É dead by Daylight Porque Não tem carro E é igualzinho, galera Vocês vão ver que é igualzinho Olha lá Só o ping dele Que é meio Alto, né Porque é chinês, né Mas fica 300 Algumas vezes Vou destruir aqui, né Porque Se eu destruir É vantagem pra mim Também aparece aquele banco De você apertar na hora Pra Talvez você erre Ou Acerte aí, ó Cetei Nice Bora lá, né Destruir aqui Querendo Destruindo Eu ganhei vantagem De o monstro não me pegar Eita O monstro tá por aqui, vai Volta Travou Entra, entra, entra Tá aqui do lado Tá aqui do lado Tá aqui do lado Meu Deus Ele tá perto, galera Ele tá perto Tá ficando longe Tá indo embora Aí, beleza Nice Não, ele tá perto ainda Tá aumentando Tá aumentando Deu aumentando De Deus Ele quase me viu Não Ele tá vindo Ele tá vindo Ah, mano Vagabundo, velho Não Socorro Ai, aperta aqui Aperta, aperta Aperta, aperta Não, velho Que isso Sai, velho Ah, me atrapalhou Aquilo ali, velho Meu celular tá muito quente, galera Por isso que apareceu aquilo ali É Ué Vagabundo Quase consegui, velho Ah, aquilo ali é mó roubado, velho Ele tem uma skin desse bichinho aí, ó Desse touro aí Que bicho é esse aí Me ajuda, hein Me ajuda, hein Help, velho Help Help, velho Help, velho Me ajuda, esse vaga Bundos Vagabundo Me ajuda Ó, tá vindo um aqui Ó, ele tá aqui perto, velho Ô Não, velho Que eu Tenho uma vez numa partida, velho Que o cara ficou camper, velho Ficou na minha frente, assim Parado, esperando Eu morrer Ó, os caras não vão ajudar, velho Tá vindo um correndo Nice Tá vindo um Onde é que caiu o outro? Vem, corre, corre, corre Corre, corre Socorro, não Eu vou morrer Corre Me cura, me cura Corre, meu celular Caralho Quase morri, velho Vou destruir esse bagulho aqui, velho Só pra ele Nunca mais ter que me botar aqui Eita, caiu o outro, velho Vai lá, médica Vai lá, médica Faça seu trabalho lá, velho Não Não era pra correr Vai de graça Quebra essa merda Ó, esse cara pelo menos é bom, né, galera Que ele Ele não fica de camper Tinha um Que ele ficava de camper, velho Ficar na frente do Do personagem ali Aí, liberou, velho Nossa, nice, velho Jogou muito Jogou demais Derrubou de novo Vem, quando eu pego essa menininha Eu gosto Eu gosto de Nossa, velho Ela já tá na merda Ih, já tá Eita Uma tá no chão Ela ali, ó E a outra tá machucada E eu já levei uma coronhada Vai Opa, curou Nice Ela tá ali no chão, galera Ela tá ali no chão Destruir, né, galera Porque Eu não quero ser Morto de novo Vamos ajudar ele Vamos ajudar ele Ou ela, né Pode ser ela também Não sei Mostra ali Ferrou, ferrou Socorro Corre Corre, corre, corre Corre Ah, galera Eu queria ajudar Mas o monstro Tá camperando, velho Ferrou Ai, B2 Travou Nossa, burra Meu Deus Vai pegar a gente Fudeu Ele vai me pegar, velho Não Que isso, velho Que porra é essa, velho Demente, velho Ô, essa mina Ó, vou morrer, mano Porra, ela errou Logo que eu tava chegando perto, velho Morri já, velho Tem um negócio aqui na frente Já era, velho Foi direto Já acabou Só demente, velho Borra do caralho Noob Brincadeira, galera Ah, mano Mas isso aí Só queria mostrar o jogo pra vocês Pra vocês verem como é que o jogo é Ele é da hora Ele, porém Pra você logar nele Tem que esperar abrir vaga Porque o jogo E quando você sai da partida Você só vai receber o XP Depois que aquela partida acabar mesmo Então você pode fazer várias partidas Mesmo que você perca ou ganha Você vai ganhar o XP depois Tá Então, pra você logar nele Você baixa ele aí Se você quiser Vai lá Logo a corção contra a NetEase Se você não conseguir entrar Apertar assim Aparecer uma mensagem chinesa É porque O registro daquele dia Já tá cheio Então você vai lá Normalmente Sete horas da noite Já é Meia noite Lá na China Tá Então você vai lá Bateu Antes de sete horas Vai dar sete horas E você já loga no jogo E já tenta Já tenta Que aí Se Quando abrir Vai abrir vaga Assim você já entra Ele mesmo fala Abre Sei lá o que Limitado Abre vaga Sei lá o que É de meia noite Aí meia noite Você Meia noite da China Você olha ali Procura lá Sei lá A hora atual da China Aí você bota Você Você bota lá E tenta Se conseguir Velho Você pode jogar Você pode entrar A qualquer hora Se você não conseguir Você vai ter que esperar De novo Pra Abrir vaga Tem vários personagens Galera Cada personagem Tem Uma skin Pelo menos uma Né galera Pelo menos uma Tem esse negócio aqui Que você pode botar atrás Também Nas costas É da hora E tem os pets Também Que fica voando Vai Deixa eu ver Se eu acho Ele Galera Aquilo Lembra Onde é Não é Aqui Aqui são os Mostra Que tem Esse aqui Fique visível Esse aqui É muito chato Ele fica visível Muito chato Não tô lembrando Onde é que é Que pega o O pet Mas tem sim Um pet Que você pode botar Deixa eu ver aqui Isso aqui É aqui Acho que nem aqui não Vai Acho que não é aqui Acho que não é aqui Galera Eu não sei Eu não lembro Onde é que você Bota o pet Ele fica voando Assim Eu ganhei um Acabei de ganhar Vocês viram aí Também não é aqui Mano Não é aqui Também Galera Aqui Eu posso até botar Aqui Abrir mais uma habilidade Eu abri Essa aqui Beleza Então é isso aí Galera Fica com o vídeo Por aqui Vou Deixa o like Se você Vou Deixa o like Se vocês curtiram Se inscreve ao canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima Galera E ativa o sininho